Salve o santo guerreiro, e uma bela pra saudar, eu sou Jorge Baroeiro, salve o santo guerreiro, que grande linda é essa? Vamos lá! Mulher, 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 que se viu em queijo, porque basta se perder, eu falei, liberdade pra você, é um raro prazer, sabor de emoção, faz alto o seu que faz alto o seu coração, é um raro prazer, sabor de emoção, faz alto o seu que faz alto o seu coração. Eu tô com o pão É, meu santo é forte, mas não posso ficar Sou caminhão e você pode brincar Que não aceito mais santo Filho, bebendo da serpente Eu transformo em seu herente E a papai É, vacanta, vacanta É, vacanta, curulure Seduziu com seus sabores Café, papé e país A pobreza se lava e ficou a fazer Olha que eu vou Vou, vou pra Bahia Vou, acende a chama Pro bebê, ia, ia É a força da Maria Alô, Gabi! Alô, Paulinho! Estudo com vocês agora, hein! Vou, vou pra Bahia Aceito a chama Pro bebê, ia, ia É a força da Maria Que me alespia E se espalha pelo ar Sarabá, sarabá Salve o santo guerreiro E uma velha pra saudar Eu sou o Jorge Padroeiro Sarabá, sarabá Salve o santo guerreiro E uma velha pra saudar Eu sou o Jorge Padroeiro Juta, não é uma? Olha a comissão de frente, gente Liberdade pra você É um raro prazer Belíssima comissão de frente Corografada pelo Edgar Júlio Edgar Júlio tem 32 anos Está no segundo ano Na Gaviões da Piel Ele começou dançando Na comissão de frente Na escola de samba Camisa Verde e Branco No ano 2000 Onde ficou por dois anos Eu sou o santo guerreiro A comissão narra a lenda árabe Que deu origem ao tabaco Que também dá nome É o título do enredo Fala um pouquinho do samba, Celso Que a gente acabou de ouvir Pois é, não é uma temeridade Você falar assim É um raro prazer Sabor de emoção Não pode abusar Não é isso que a medicina diz hoje Esse politicamente incorreto Com relação ao cigarro O tabaco Não compromete, não Então, essa coisa da releitura Tira um comentarista da jogada O que é que eu vou falar com o samba O samba consagrado Na escola, no tempo Na arquibancada Se eu quisesse achar um defeito E achar-se Já o defeito seria meu Você é idiota De qualquer maneira Eles fizeram um clássico Tem uns refluxes São muito poderosos Tem aquele alabés Que no começo Que tem tudo a ver Como é que é o samba? É, aquele Comecinho Tá, vai pra segunda É, vai pra segunda A hora que chega lá Você vai ouvir Ó, o que eu posso dizer Esse samba vale Uma nota um pouco Muito, muito Muito maior do que seis Seis Foi a nota tirada Do 94 Porque eu tava concluindo o seguinte Naquele ano, Chico De Mona Lisa A posição dos gaviões De desfile Foi exatamente a de hoje Fechou Exatamente O carnaval Uau De manhã E foi a loucura Foi exatamente isso Olha, eu quero dizer O santo, revoltado com essa atitude Ele chupa a perda E consegue arrancar o veneno Quando ele poste no solo Surgem ramos de tabaco Reforçando que até em Jesus Cristo Supera a maldade É isso que essa corrupção de fechou É isso que essa corrupção de fechou Tá fazendo É, tem uma alegoria Um diabo e um arcanjo Que morriam a briga entre o bem e o mal E é uma criação também É uma lenda É uma licença poética É uma licença de criação É uma lenda ara O Sidney explicou bem pra gente Há componentes ali Muito peculiares A assinatura dele, inclusive Há 25 anos atrás Quando o Raul Diniz fez esse enredo A sociedade era outra As necessidades eram outras E ele foi adaptado, né? E aí que ele abre o Danilo Oi, gente, bem-vindo Que medo de você Eu tô com medo de você Bom dia Olha aqui Muito bom E eu tenho que confessar Que eu cometi um erro Na leitura da condição de frente Qual foi? Porque havia aquela imagem Na alegoria enorme Careca Aquele era o Santo Antônio Esse aqui Esse aqui é Jesus Cristo mesmo Que tava lutando com o diabo, né? O bem contra o mal Foi isso? Tá bonito aí Quanto tempo de ensaio? Bom, conta aí, Edgar Coreógrafo Conta como é que foi É uma encenação fortíssima, tá? É, essa era a intenção Bom dia Bom dia Bem-vindos aqui Desde agosto Trabalhando bastante A gente sabe o quanto É duro, né? Então, o foco era esse mesmo Era chocar Colocar essa condição de frente Na pista Foi incrível Passar com o Gaviões da Fiel Foi incrível E realmente assim Acho que a gente alcançou Nosso objetivo Que era Realmente mexer com Essa polêmica entre Jesus e o diabo, né? Sim Com a fé de cada um É, eu quero saber do Fábio Você foi arrastado mesmo? Isso, fui sim Então essas marcas Não Essas marcas não são cenográficas? Algumas são cenográficas Algumas são verdadeiras Vamos conferir E vai por índice É verdade Você foi Olha, isso aqui não é cenográfico Tem como a gente fechar? É no braço? Aqui Isso aqui Ó, isso aqui não é cenográfico Esses roxinhos aqui É isso? É, esse não é o melhor Isso aqui foi adquirido? Foi Então, pela Gaviões da Fiel Você dá o sangue e os roxinhos também Com certeza Pela Gaviões vale qualquer esforço Uau, mas é muito forte E no... E no... E no... E no...